Ah, o cara detonou o outro na bolinha, mano. É você? Ei, cara, não corre não. Ah, eu vou morrer, vou morrer. Ah, dois caras, três, quatro. Pô, tá todo mundo de vocês aqui, pô. Pô, não sei nem onde eu tô. Pô, não sei nem onde eu tô. Vai aqui, ah. Temos o controle de Bravo. O bonde tá chegando aí, olha. O bonde tá chegando aí. O bonde, o bonde tá chegando aí em cima. Matei um aqui. O bonde tá chegando aí. Qual é como? O bonde tá chegando aí. Gosto de Bravo. O bonde tá chegando aí. O bonde tá chegando aí. Ais, eu vou morrer. Ai, sim! Vai atrapando o bonde. Eita cara. Toma filha da puta, hehehe, agora eu to bom em, agora cê ta ficando, ó, ó, o cara entrou no meio aqui, os potenciadores tácticos estarán disponibles en un minuto. Caraca, tá tenso assim. Vou poder subir mais um. 10 segundos para os potenciadores tácticos. Os potenciadores tácticos já se podem habilitar. 10 segundos para os potenciadores tácticos. Tienes os pontos por morte activos. 11 segundos para os potenciadores tácticos. 35 segundos para os potenciadores tácticos. O bravo é controlado por os hostiles. Bravo, confirmado neutral. Ah, três, velho, aí não dá. Aí é muito bom isso aqui, mano. E eu consigo atirar mesmo pegando fogo. Por causa da mágica. Caralho! Caralho! Confronto tá só aqui no vídeo. Aqui que é a porrada coi. Já cargou a mitad da informação. Ai, matei um pra morrer. É o que? Não te dilo. NPC o que? Pô, é, eu tava vendo essa parada aqui. Ah? Eu não sei como é que funciona esses pontos, é só captar mesmo. É um multiplicador, cara. É um multiplicador, quanto mais tu mata, mais multiplicação tem. Ah, tá, tá, tá ligado. Portanto, não é esse da cabelo, é o importante da tacinha lá. Aquele que faz que aumenta a tua vitória. Ah, entendi. É mais importante é isso do que ficar matando os inimigos. Aqui, aqui, tá subindo aqui, tá subindo aqui. Bravo, se ha vuelto um neutral. Um? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele matou, por que saiu um foco? Entretem-se. Entretem-se.